16 sucatas de veículos foram destruídas depois de um incêndio de grandes proporções na cidade de Caratinga. As chamas atingiram o interior de um pátio de veículos do bairro Zacarias. Sábio Scarabelli está de volta ao vivo, Sábio. Realmente, Saulo, um susto na região do bairro Zacarias, em Caratinga. Esse incêndio destruiu 16 sucatas de veículos que estavam em um pátio de uma loja no bairro Zacarias, em Caratinga. Esse pátio tem cerca de 400 metros quadrados e, segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em uma área de vegetação rasteira que fica ao lado do imóvel. O fogo, além de atingir as sucatas de veículos que estavam dentro desse pátio, também atingiu uma estrutura de madeira que fica próximo à área coberta do imóvel. Além disso, uma serraria desativada que fica bem ao lado desse pátio não foi atingida pelas chamas graças ao trabalho rápido do Corpo de Bombeiros. No local, havia materiais que poderiam servir de combustível para as chamas. Mas, como nós dissemos, os militares agiram rápido, em cerca de uma hora conseguiram apagar as chamas, utilizando cerca de 5 mil litros de água e evitando também que outros 37 veículos que estavam no pátio dessa empresa fossem também consumidos pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhuma pessoa ficou ferida neste incêndio. Eu volto com você, Saulo. Obrigado.